Legendas por TIAGO ANDERSON Caramba, o que que é doce? Eu fiquei sabendo. Você foi o bom menino esse ano? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ah, se encontrou essa tarefa. Ficou, ficou! Ah! Uau! Aí, papai, meu. É, você tá na bombona, é bom, né, mano? Mas... Um bocadinho! Você vai ganhar o doce ré? Ah! Não, nem sim! Onde é o que eu tô? Quem vai poder?! Um presente muito especial. O queби, filha. Deixa eu ver. Abre aqui, filha. Vai, Papai Noel. Não me diga, não, gente. Deixa eu ver. Olha. Nossa, mãe. Que lindo, cara. Que lindo. Aí sim, mano. Do Messi. Do Messi. Pegou a Copa, mano. Pegou a Copa, tudo bem? Nossa. O melhor é o Gil. Não, 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 não. Não, não, não. Aí sim. Não, não, não. É isso. Que lindo, é só. É isso. É isso.